Querendo dizer que vai chegar o dia, vai chegar a hora em que o seu olhar vai ficar cada vez mais iluminado e o meu também. E nós vamos ver as coisas como de fato elas são. Nós estamos agora, eu aqui com você e quando eu digo você, existem milhões de milhares de você espalhados por aí. E aí eu digo você, é com você e é com qualquer você que aí esteja. Aqui nesse nosso ambiente existem muitos níveis diferentes de percepção e também de cada nível de percepção que a gente tem, em cada pontinho de olhar nós temos um ângulo diferente, até mesmo daquela percepção que seja semelhante. Você vê a pluralidade extraordinária de compreensões e os níveis de percepção de cada um, que são níveis variados. Mas como Paulo diz quando nos chama a andar no amor, no caminho sobre moda excelente, ele diz que agora, hoje, tudo que a gente vê, a gente enxerga ainda em parte. Quem entre nós, melhor veja ainda, vê muito parcialmente. Ele disse que via como se através de um espelho antigo, dos dias dele, de bronze polido, e se via com distorções, era assim que ele via. Ele disse hoje, quem melhor vê entre os que conseguem ver alguma coisa, ainda estão vendo através de um espelho. opaco, que ainda distorce algumas percepções, a nitidez está longe de ser completa, mas todo o nosso olhar ainda é em parte. Tem uns que ainda tem um olhar de menino, como ele disse. Quando eu era menino, eu via, sentia, olhava, enxergava, interpretava como um menino. Outros tem olhares em idades diferentes, alguns estão chegando próximos à maturidade, no olhar, no perceber, mas mesmo esses ainda veem com distorções. E também tem uma quantidade enorme de pessoas aqui com a gente, neste dia, que têm mentes vivendo em processos mentais tão fechados, tão aprisionados, tão aprisionantes, e que passaram a vida inteira, tão ausurados numa caverna, com chance de percepção diminuidíssima, por causa do fechamento, por causa do fechamento, que, por exemplo, ouviram, sentiram, perceberam sombras do evangelho, em algum tempo na sua vida. Mas nunca tiveram a libertação para enxergar com nitidez, propriamente, o evangelho. Então, até esses que estão aqui entre nós também, quando ouvem a descrição da palavra do evangelho, frequentemente, ficam sem compreender direito, porque tem alguma semelhança com alguma sombra do que eles viram e pensavam que era a realidade. Mas era uma sombra. E o que você está dizendo traz uma semelhança, mas parece carregar uma certeza e descrições que transcendem tanto a sombra que parece que nem seja verdade, porque nós ficamos acostumados a chamar a sombra de realidade. Olha a ilustração do que eu estou dizendo diante de você no mito da caverna de Platão. Imagine prisioneiros, que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Esse é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando a forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre um mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Você entendeu? Frequentemente, este é o dilema que se opera aqui. Tem muita gente que viveu a vida inteira e ainda está com a mente dentro da caverna. Aí, quando chega alguém que um dia sai e é liberto de grilhões e vai e vai ver para além das sombras, vê a realidade nítida do evangelho e vem e diz como é, a pessoa que olha daqui nem reconhece, nem entende, nem percebe, nem discerne e não dá crédito a mensagem e não dá crédito a mensagem, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Como Jesus ilustra tão fortemente isto, lá no evangelho de Marcos, quando se diz que trazem a ele um homem que não enxergava e ele tira o homem da cidade e passa saliva nos olhos do homem, bota os dedos nos olhos do homem e pergunta ao homem, depois de passar os dedos ali, tu vês alguma coisa? E o homem abre os olhos e olha à volta e diz, eu vejo os homens porque como árvores, sombras, eu os vejo andando. Aí Jesus disse, então espera aí, e outra vez lhe impôs as mãos e disse, e agora o que vês? E diz o evangelho, e o homem a tudo via e distinguia claramente. Frequentemente nós estamos ainda nesse estado de enxergarmos a vida vivendo só sombras, de dentro da caverna. Uma cegueira é uma coisa muito equivalente a ficar preso dentro de uma caverna. De modo que quem está numa caverna espiritual, numa caverna psicológica, há muito tempo olhando a vida só por aquelas projeções que passavam por ali, você via aquilo acontecendo ali de longe. Você foi concebendo monstros e fantasmas e obstáculos e dificuldades horrendas ao mesmo tempo em que você está aqui, já zumbificadamente confortável na sua prisão, olhando as sombras. Aí de repente, alguém escapa e volta e fala, mas você não consegue nem perceber, nem discernir, porque entra alguma luz em você, mas o que você ainda enxerga são só sombras. E o desejo de Jesus é que você seja exposto à possibilidade de enxergar com nitidez. Já pensou, no dia em que você sair dessa caverna, você dê crédito à palavra do Evangelho, ao grito de libertação de Jesus e se atirar de cabeça na obediência ao Evangelho de Deus, conforme Jesus, e ele explodir, produzindo tudo o que ele produz de clareza, nitidez, percepção, realidade, desassombro, libertação dos medos e um olhar que cresce dia a dia e ele se dilata. Enxerga mais profunda e mais ampla e mais simplesmente todas as coisas. Já pensou, não deixe que esse milagre, este privilégio passe pela sua vida sem que você se aproprie dele, porque seria trágico, desgraçadamente seria uma pena. Legenda Adriana Zanotto